Boa tarde, a paz do Senhor esteja com todos. Depois de uma excelente, uma gratificante, uma maravilhosa live que a gente teve, hoje a gente vai falar um pouco com a psicóloga Keila, Keila Frassier, né? Frassier! Frassier, desculpa! Olha, meu nome é meio complicado de falar, mas depois que aprende, vai! Ah, depois que aprende, vai! Keila Frassier, imagina! Ela é psicóloga clínica em especialização em psicossomática psicanalítica. Até parece um palavrão, mas está tudo ali. Membro da IEV há 22 anos, ela é casada com o irmão Ronaldo e tem dois filhos. Um é o Renan e o outro é o Ronaldo, né? E hoje a Keila vai nos presentear com uma maravilhosa palavra, né? Com o tema, a importância da família na formação da criança. Keila, você poderia dar um resumo desse tema antes da gente fazer as perguntas? Sim, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com a Bruna, com o Gustavo. É uma alegria mesmo participar desse momento aqui, dia da criança. E nós vamos falar, sim, da formação da criança e da importância que a família tem nessa formação. Quando nós pensamos na palavra formação, a gente sempre tem que se remeter, assim, a um processo. Nada se forma de uma hora para outra. E a formação da criança é um processo que nós sabemos que precisa de investimento. E com o investimento dos pais, de uma forma direcionada por Deus, compreendendo o papel que cada um tem. E o quanto a criança, ela absorve tudo aquilo que ela vê. Aí, então, nós podemos, sim, garantir uma formação plena. Uma formação que vai garantir para a criança uma vida feliz e um futuro cheio mesmo da presença de Deus. É o nosso grande desejo como cristãos, né? Que conhecemos a palavra. Então, vamos conversar um pouquinho sobre esse arsenal de coisas que compõem a formação de uma criança. E o quanto vocês, como família, representando as famílias, são importantes nesse processo. Amém. Bom, quero dar boa noite, né? Nesse finalzinho de tarde aqui, depois dessa live maravilhosa com a criançada. Então, se o papai e a mamãe ainda não estão sentados no sofá, pode vir, chama lá. Que a gente agora vai ter um momento muito importante com a Keila. E aí, dentro disso que ela falou, né? Da importância da família na formação da criança. Sim. Então, Keila, me fala. Qual seria o ponto de partida para garantir uma boa formação para a criança? Então, Bruna, olha, a formação, como eu disse, ela é ampla. Mas pensando num ponto de partida, por incrível que possa parecer, nós precisamos introduzir na vida dos nossos filhos a organização. E introduzir organização é também algo que não é simples, é um desafio. Mas quando pensamos que a organização é introduzida desde cedo, ela gera segurança emocional. Gera segurança emocional e isso vai se processar ao longo da história da criança. Então, é um item que precisamos investir desde cedo, porque isso vai, então, produzir ali na base emocional dela, essa força para o enfrentamento da vida que ela vai ter. E quando eu penso na organização como algo que vem de Deus, o que Deus fez quando Ele olhou para a terra? Ele olhou a terra sem forma, vazia. E aí, o que Deus fez em seis dias? Ele criou e organizou tudo de forma harmoniosa. Então, quando a criação foi organizada por Deus, a visão ficou limpa e Ele pôde ver como tudo aquilo era bom. Quando tudo estava misturado e sem uma clareza, não se via o quanto a criação foi magnífica. Mas, então, a organização já é um princípio divino que nós temos desde o início do nosso conhecimento de Deus e do que Ele fez aqui. Então, a gente vai ter a organização aqui na nossa conversa como um ponto de partida, costurando algumas outras ações que precisam acontecer na formação da criança. Tá bom? Muito interessante. E é até interessante esse ponto que você falou de Deus na criação, que é interessante que Deus cria as plantas primeiro e depois os animais. Ou seja, Ele cria o alimento, depois Ele cria o animal que vai comer o alimento, tudo organizado. Ele fez um roteiro para Ele de colocar tudo em ordem, então dá um sentido para as coisas. E nos mostra o quanto é importante a organização. E uma segunda pergunta é, como podemos inserir a criança na organização do dia a dia em casa? Ai, essa pergunta não é fácil de responder. Não é fácil de responder porque alguns pais, eles se sentem bem culpados nessa hora. Mas uma coisa eu posso garantir para vocês, você não vai conseguir imprimir organização no seu filho se você não for modelo de organização. E isso nas coisas mais básicas no dia a dia de uma casa. Então, por exemplo, se a criança, se você, pai, entra em casa, joga seu casaco, vai no banheiro, joga sua toalha, pega uma coisa na pia, deixa em cima da mesa, a criança, ela observa o tempo inteiro. Então, quando você vai, talvez, produzir para ela uma ordem, olha, por favor, filha, faça isso. Ela não tem isso como modelo. Então, nós não conseguimos, de fato, trazer nenhuma forma de organização para os nossos filhos se antes ela não observar atos de organização no dia a dia da casa. Sejam coisas bem simples que vocês possam fazer, mas de repente chegar, guardar as coisas no lugar, ver que tem uma sintonia aí com as coisas ali, com os ambientes que ela frequenta. Se ela não perceber isso no modelo que ela tem de vocês, ela não vai produzir. E aí começa uma cena de desgaste, né? Eu acho que vocês têm uma filha também, né? Pequenininha. Podem até falar, talvez, alguma coisa nesse sentido, porque os pais, eles querem ser perfeitos e a gente deseja mesmo fazer o melhor. Mas, muitas vezes, não é isso que nós produzimos na nossa rotina, né? Então, como você mencionou, nós temos a Catarina, que ela tem um ano e sete meses, está indo para um ano e oito agora. E ela está justamente nessa fase maravilhosa de mexer em tudo, de explorar todos os ambientes, de chegar na casa da vovó e mexer na estante, mexer no criado do mundo. Ela mexe em tudo, de abrir os armários, tirar as panelas, tirar tudo. Então, eu até mencionei esses dias com o Gu, né? Está sendo muito rica essa oportunidade de te ouvir, justamente porque a gente se encontra num momento desses. Mas, por ela ser tão pequena, eu acho que até é um dos momentos que os pais se perguntam, talvez, até pecam, né? Por acabar deixando, tipo, ah, não, é a idade dela? Então, vamos deixar, porque na hora certa a gente vai corrigir. E não, talvez seja já o momento para a gente introduzir a organização na vida dela. Eu até gostaria de saber isso. Como nós, e eu creio que tem outros pais também, né? Poderia introduzir a partir de que idade, talvez, a gente pode ser exemplo também, com que atividades trazer a organização para dentro da nossa rotina, do nosso dia a dia. Sim, então, é interessante porque, assim, a idade da sua filha, ela está num momento de descoberta. Então, quando ela aparentemente desorganiza tudo, ela está querendo saber o que tem lá. Depois que a criança já descobre tudo, aí a mãe normalmente ou o pai, eles guardam, porque a criança nessa faixa etária tem realmente uma maior dificuldade de poder organizar as coisas. Mas, se ela observar vocês dois organizando, ela vai entender que não é assim. Então, nessa fase, você pode só assim falar para ela, olha, agora nós vamos guardar, você guardando mesmo, nós vamos guardar para a cozinha ficar arrumada. Mas eu não posso exigir nessa faixa etária porque ela ainda não tem maturidade. E a gente precisa respeitar a curiosidade que a criança tem. Vai valer muito mais ela olhar para a casa organizada. Então, os ambientes organizados, um ajudando o outro, agora nós vamos descansar. Então, a criança vai gravando essas frases, esses momentos, e aí ela começa, então, ela até repete algumas coisas mais vezes. Agora vamos descansar. Porque a criança vai percebendo como funciona o ambiente da família. Só que algumas situações, quando a gente não está bem, podem tornar esse momento um momento ruim. Então, por exemplo, se você está irritada, você sempre deixou a sua filha fazer isso. Vai lá, tira as coisas e depois vocês guardam. Mas naquele dia você está irritada. Então, no dia que eu estou um pouco mais irritada, é melhor eu nem permitir que ela faça isso. Senão, eu vou produzir palavras que vão trazer para a criança desgaste. Depois vem culpa para nós. Então, o aprendizado da organização, ele é sutil e ele é crescente. Eu acho que a gente pode falar um pouquinho disso também, desse processo, que é a formação da criança é um processo e aprender a organização é um processo que a gente leva aí ao longo de anos na nossa vida. Com certeza. Inclusive, né, Gu, nós temos alguns exemplos da Catarina, na questão, que ela via muito a vovó. A mamãe também, tá, gente? E o papai. É, o papai. Graças a Deus, eu agradeço a Deus por isso, porque lá em casa não existe atividade do pai e atividade da mãe. A gente trabalha muito em conjunto. Então, enquanto um tá dando banho, outro já tá lavando a louça e o Gustavo dá remédio hoje, eu também posso dar o remédio amanhã. Então, nós não temos tarefas específicas de cada um. Esse é da mamãe e esse é do papai. E aí, a gente trabalha sempre em parceria nisso. E, por exemplo, varrendo a casa, a Catarina às vezes pegava a vassoura e começava, né, Gu? Sim. A vassoura dá quatro dela. É, exatamente, porque é bem piquititica, você viu, né? Eu vi. E aí, quando ela passou um período, né, na casa, devido à pandemia, teve que passar um período na casa da minha mãe. E aí, a minha mãe foi, percebeu isso, né, que ela tava em constante, pegando a vassoura, pegando o rodo, ela foi e comprou aquelas vassourinhas. E agora, ela retornando pra nossa casa, né, porque a pandemia, graças a Deus, está se estabilizando, né? Os versáticos estão retornando, isso, estamos em uma outra fase da pandemia. E aí, ela, quando ela sempre, né, vê a gente limpando, ela vai lá, pega a vassourinha. Hoje, né, Gu? Ela pegou, o Gu pegou a vassoura e ela veio e pegou a pá. Ou seja, ela já entendeu que é um conjunto. Exato. É exatamente o que eu falei. Ela já ficou com isso impresso no coraçãozinho dela, que aquele momento ela pode ajudar, ela pode ficar com vocês, talvez ela pode participar. Então, é nesse processo que ela vai caminhando. Agora, como você tocou na pandemia e a gente fala de organização, a pandemia trouxe pra vida, pra todos nós, uma nova forma de organização. Só que os adultos se viram, então, testados em como eu vou me organizar agora. Então, quando você não tem registros, que é o que a gente tá tentando, nesse momento, conversar, pra que os pais façam pros filhos registros de organização, quando eu fico um adulto, eu tenho dificuldade pra isso. Então, hoje nós vemos, sim, alguns adultos com muita dificuldade de se organizar. E quando vem uma pandemia que você tem que mudar a sua rotina, mudar a sua forma de trabalhar, mudar a sua forma de se relacionar, como eu vou lidar com isso? Então, por isso que é precioso investir desde cedo nesse ponto, porque ele é como assim, ele se abre, ele é um leque. Ele vai abrir, ele vai produzir, assim, mudanças e frutos que vão perdurar pela vida. Então, assim, é muito importante. Sim. Me fala mais uma coisa, Keila. A criança deve ter uma organização pessoal de suas coisas? Como? De que forma? Então, agora a gente toca num outro ponto, que é uma questão, assim, que a gente tem falado de processo. Como que eu vou fazer a criança organizar as suas coisas? Por exemplo, a sua filha com um ano e sete meses, eu não posso exigir na mesma proporção de uma criança de quatro, de uma de oito, de uma adolescente, mas isso tem que ser numa crescente. E aí a gente entende o seguinte, a criança, ela passa por essas etapas, é uma aprendizagem. Então, eu vou ensinar a organização. Inicialmente, a criança imita, exatamente como o exemplo que vocês deram aqui da Catarina. Então, ela pega a vassourinha, porque ela vê que os pais fazem isso, ela vai imitar. Quando ela cresce um pouquinho, lá pelos quatro, cinco anos, ela começa a criar, ver como que ela está assistindo aquelas cenas. Então, ela começa, assim, a reproduzir algumas formas de conhecimento dela. Ela começa a ter algum registro para ela e ela vai começando a se arriscar, a fazer algumas coisas. Até fala, posso? Vai, filha, pode sim, vamos lá. Está um pouquinho maior. Depois que ela reproduz um pouco, passou da imitação, está reproduzindo, então ela cresceu um pouquinho mais. Aí a gente diz que a criança já passa por uma fase de criação, porque ela vai começar a produzir as próprias estratégias de organização. Então, aí você vai ampliando os espaços para que a criança tenha esse processo desenvolvido. E o mais incrível disso, que é o que a gente está vivendo agora como adulto, que é passar de espectadora para autora. Então, quando eu começo a criar as próprias estratégias, eu mudei de posição, só que aí eu passei pelo processo. E se a gente for fazer um paralelo, né, com a parábola do semeador, como é precioso tudo que nós ouvimos aqui nessa live. O semeador, ele sai com aquela semente e no coração o desejo de ver essa semente frutificando. Só que dependendo do solo que ele jogar, às vezes aquilo não vai acontecer. Apenas quando cai na terra fértil é que produz o fruto desejado. Aquele processo, então, é visível e você observa o fruto. Quando pensamos na criança, na formação da criança, a criança é terra fértil. Ela é sempre terra fértil. E aí, que sementes eu tenho lançado? Nós fizemos a enquete, vocês responderam, continuam respondendo. E responderam coisas maravilhosas, porque falaram de semear a palavra de Deus, semear o amor, semear paz, semear bons exemplos. Mas nós precisamos ser sinceros. Muitas vezes, e estamos vivendo um momento desse, que muitas pessoas perderam coisas, perderam trabalho, perderam motivação. E muitas vezes a nossa irritabilidade nos faz jogar sementes que não são as melhores. Então, será que a minha casa tem lançado sobre os meus filhos sementes de agressividade, de hostilidade, de medo, de insegurança, de ansiedade? Muitas vezes nós não jogamos fazendo alguma coisa, mas nós jogamos palavras soltas no ar. E a criança é terra fértil. Olha o risco que nós corremos. Então, quando nós lançamos a semente no coração da criança, é uma grande responsabilidade, porque ela pode produzir o que a gente não quer. Quem vai querer jogar uma semente para produzir ervas daninhas? Ninguém. Como pais, nós desejamos sempre o melhor. Nós sabemos que os nossos filhos são o nosso maior tesouro. Mas, muitas vezes, o nosso descontrole emocional, o nosso momento que não está em um momento saudável, muitas vezes nós lançamos essas sementes. E aí é um momento importante para o casal sintonizar. Pode ser que um dia o Gustavo seja muito irritado do trabalho. Não está bem. E aí a Bruna fala, mas você pode dar o jantar para ela? Gustavo, tem que ter aquela sinceridade de falar, Bruna, hoje eu não aguento. Porque se eu for dar o jantar para a nossa filha, eu vou falar de um jeito mais agressivo, eu vou mostrar impaciência. Então, eu lanço essa semente. Não tem um momento que a criança para de ser terra fértil. Então, nós precisamos ter essa sintonia e esse amor um pelo outro de entender o momento. Ou então é a Bruna. Hoje ela chegou assim, num estresse incrível. Então, eu preciso dar esse tempo para ela. Vai deitar, Bruna. Fica tranquila, eu vou ficar aqui com a nossa filha. E nós precisamos dessa sintonia. A Bíblia deixa claro para nós. Se você estiver irado, não fala, não faz nada. Porque você vai proferir palavras malditas. E nós sabemos que nós temos uma autoridade sobre os nossos filhos. Então, as nossas palavras têm poder. Eu acho que vocês sabem, né? O livro que eu escrevi, um dos capítulos dele, fala sobre o poder das palavras. Porque a palavra lançada, ela foi lançada. Nós não podemos depois tirar. Já foi. Então, esse momento é um momento de sintonia. E que eu preciso entender para não lançar algo que depois eu vou me arrepender. Então, é um objetivo que a gente tem que ter sempre claro. Não deixar isso passar. E ter essa liberdade de chegar para o outro e falar. Eu não estou bem hoje. Eu não vou conseguir. Porque nós temos ali um serzinho em formação. Preparado para receber. E quando ele recebe aquilo que não é bom. Ele também reproduz o que não é bom. Na fase da filhinha de vocês, ela vai reproduzir. Por exemplo, uma hora que sai uma palavra torpe da sua boca. Ela vai reproduzir. E ela não vai reproduzir só na casa de vocês. Ela vai reproduzir na escola. Ela vai reproduzir na casa dos avós. Então, isso é muito sério. E quando nós pensamos aí no nosso cérnia, que é a organização. Se você não consegue organizar os seus pensamentos e as suas emoções. Elas ficam nesse ritmo, desordenadas. E nós corremos esse risco enorme. Então, é tempo de parar e de refletir sobre como eu estou diante do meu filho, que é terra fértil. É interessante isso que você falou, Keila, sobre a situação. A gente tem que colocar o pé no freio para que a gente não transpareça. Sim. Para a nossa filha, os nossos sentimentos. Me arremeteu uma memória no começo dessa pandemia. A gente estava de férias. A gente estava em Olímpia. Quando começou o fecha tudo, fecha tudo, fecha tudo. E voltamos para casa. Voltamos a trabalhar. A nossa rotina, que tinha sido totalmente alterada, mudou completamente. E teve um dia que a Bruna até que reparou nisso. Porque eu acredito que ela é berço evangélico. Ela nasceu na igreja. E eu já não. Eu já vim. E eu achei interessante isso. Porque ela pisou no breque. Ela falou, a gente tem que tomar cuidado com as nossas atitudes aqui dentro de casa. Porque vai remetendo a Catarina. Sim. Porque a gente estava transparecendo para ela medo. A gente estava transparecendo para ela dúvida. A gente estava transparecendo para ela desespero. Porque a gente ia para casa. A gente ia trabalhar. E falava, meu Deus, eu tenho que passar o tijolo. Eu tenho que colocar máscara. Meu Deus, eu estou no risco. Sabe? E quando voltava para casa, ainda estava tenso. Sim. Aí, sistema que não funcionava do serviço. A internet que não funcionava. Aí, as coisas foram acumulando até que, graças a Deus, a Bruna falou isso. Falou, acho que a gente tem que ter calma. Porque a Catarina pode ser reflexo do que a gente está fazendo. Sim. E olha, aí você está falando outra coisa interessante. Porque não foi em palavras. Muitas vezes, a nossa semente é lançada com atitudes. Então, a criança fica como se fosse filmando os pais. E ela percebe essa irritabilidade. Às vezes, um... Que é algo que a criança filtra. Daqui a pouco, você vai ver a Catarina. Batendo ou gritando. Então, esse é um filtro que nós temos que ter como adultos. Porque eles são terra fértil. Então, essa sintonia e esse respeito. Olha, vamos devagar. Ele precisa ser constante na nossa vida. Quando criança, de uma forma muito, muito, assim, cautelosa. Porque depois... O que acontece depois? Vamos pensar que o filho agora está um adolescente. Ele entra em conflito. E ele começa assim. E o cristão, ele entra num conflito ainda maior. Bem, meu pai fala isso e isso. Me fala da Bíblia assim, assim, assim. Mas ele briga com a minha mãe. Ou a minha mãe não dá carinho para o meu pai. E eles vivem conflitando. E agora, como que eles querem que eu faça isso? Ou então, pior. Se a gente falar do tema organização que nós estamos falando aqui. A casa está uma bagunça. E você fala, eu não aguento mais esse seu quarto. Porque adolescente, para bagunçar quarto, todo mundo já sabe como é. E aí, que quarto bagunçado é esse? E aí, é a hora da dor. Porque o adolescente, ele fala. Ele fala, o que mãe? E as suas roupas todas bagunçadas? O que você está falando da minha mãe? Então, aí é o perigo. Porque aí, na adolescência, vem esse confronto. E além do confronto que é entre vocês, o conflito. O conflito é a parte mais complicada, porque entra em conflito com aquilo que ele ouve. E que ele sabe que é o correto. Ele vai à igreja, ele ouve lá os professores falando, o pastor reproduzindo. Ele sabe que é o correto, mas ele não vê isso dentro da casa. Então, isso entra em confusão. E aí, a organização também é algo real. Quando você é realmente uma pessoa que organiza os seus sentimentos, você já vai chegar para o seu filho e vai falar, desculpa, eu falei de uma forma agressiva com você, eu não fui naquele momento correto, me perdoa. Então, a gente tem que aprender que quando passa do limite, a gente precisa pedir perdão. E isso é uma forma de organização dos seus próprios sentimentos, que vai refletir na vida dos seus filhos. Então, vejam que o tema organização, ele vai fazendo assim só. Ele vai só abrindo. Ele é um leque enorme. E a pandemia e organização, até mesmo reorganização, é o novo normal, né? É o novo normal, hashtag, porque todo mundo tinha uma rotina. Aí, nós tivemos uma fase no início da pandemia. E aí, depois, vamos ter que aceitar a pandemia. No meu caso, eu já tive que voltar a trabalhar. Depois, o Gustavo teve que voltar a trabalhar. E estamos aí na linha de frente, não como um hospital, é claro. E aí, tivemos uma outra fase. E agora, nós estamos vivendo a volta, né? No caso da Catarina, do berçário. Então, essa pandemia, querendo ou não, ela está rendendo muito. E, se você pegar cada caso, todos nós fomos impactados pela pandemia, né? Alguns muito financeiramente, outros psicologicamente. Então, nós estamos vivendo uma reorganização mesmo de sentimentos, de rotina, enfim, de muitas coisas. Agora, eu posso devolver para vocês, nesse sentido, a pergunta. Como vocês embasaram essas reações nas memórias que vocês têm? A criança que não foi, de uma certa forma, estimulada a organizar, a gente vê que tem gente na pandemia que não conseguiu se organizar. Que se perdeu, que sofreu. Então, infelizmente, coisas tristes têm acontecido, infelizmente, casais têm se separado. Eu falo isso com muita tristeza mesmo, porque a gente tem visto isso de uma forma constante, não só no trabalho, mas nos outros ambientes que nós frequentamos, porque faltou o embasamento. O embasamento que vem ali, né, de uma forma leve, ele vai, como eu falei, abrindo, e ele envolve a sua vida emocional, a sua vida espiritual e também a sua parte intelectual, porque tudo isso é um combo, é um conjunto. Se eu não tenho esse embasamento, como eu vou me organizar, reorganizar? Quantas vezes dentro de uma pandemia? Então, por isso a importância na formação da criança, que a gente introduza esse conceito de organização para que ela possa, em todas as outras áreas da vida dela, refletir isso ao longo da história, né? É muito grande essa página, mas a gente precisa aprender. Puxando só um gancho do que foi falado sobre os adolescentes, né, no quarto, o exemplo que você usou, mas eu tenho uma criança de um ano e sete meses. É verdade. Aí eu vou colocar uma pergunta para você. De que forma podemos trabalhar o hábito da organização em crianças mais novas? Pois é, a criança mais nova, como a gente tem falado aqui, né, o exemplo até da tua filha, ela vai aprendendo, porque ela observa, ela imita, ok? E isso vai gerando nela uma segurança emocional. Mas eu preciso usar a linguagem dela. Então, por exemplo, vocês estão lá na casa de vocês, e você já está organizando alguma coisa, você fala, filha, você pode pegar esse casaco para o papai? É só um momento de organização. Ela pega, filha, você pode levar isso em cima da mesa para a mamãe? Então, você está solicitando na sua organização a participação dela. Agora, para que ela tenha uma linguagem própria da idade, a gente precisa aproximar a criança do brinquedo. O brinquedo é a nossa ferramenta de trabalho para ensinar a organização para a criança, porque é uma ferramenta lúdica para ela, ela se identifica com o brinquedo. Então, para esse processo, eu preciso começar devagar com ela. Então, por exemplo, quando ela é bem pequenininha, ela vai guardar pouquinha coisa, então eu não vou dar um monte de brinquedos. Tem crianças que já começam com um quarto de brinquedos. É muito difícil, é um panorama muito amplo. Se eu vou crescendo e ensinando aos pouquinhos, ok? Então, agora na idade da filhinha de vocês, são poucas coisas. A criança cresceu um pouquinho, eu vou dar, então, um outro limite para ela. Eu dou uma caixa, mas naquele momento da brincadeira. Ó, filha, pode brincar à vontade. E tem muita criança que essa é a hora do desafio. Eles pegam a caixa que já está... Só para ver o que você vai fazer. Deixa eu ver essa mamãe. E isso pode ficar à vontade. É o momento de credenciar. Pode ficar à vontade com seus brinquedos, mas depois precisa aguardar. Nesse momento, talvez ela ainda tenha um pouquinho de resistência. Então, ah, está difícil? Então, eu vou te ajudar um pouquinho. Ok. Crescer um pouco mais, eu posso ampliar para o quarto dela. Então, ali eu quero que você guarde as bonecas ou os carrinhos. Aqui você vai guardar os seus jogos. Então, eu vou dando mais, um pouquinho mais de responsabilidade na medida que ela vai crescendo. Mas eu preciso criar essa rotina com ela, sabendo que é a linguagem dela. Se eu quero criar uma rotina com ela no quarto dela, guardando coisas dela ou guardando coisas minhas, não vai dar certo. Mas o brinquedo traz essa linguagem para ela, assim, real e que ela consegue se ligar. Porque é como se fossem personagens do dia a dia dela, né? Que ele vai desenvolver com ela ali um relacionamento, no brincar, e ela depois sabe que ela vai ter que, de algum jeito, organizar aquilo. Então, é nesse ambiente da brincadeira que a gente pode introduzir isso. Então, olha que interessante. Porque o quarto da Catarina é cheio de brinquedos. E eu gosto de ver todos organizados. Ou seja, o meu aprendizado é que eu preciso comprar caixas, né? Talvez temáticas separando. E aí tem aquele momento de abrir aquele, depois guarda. Você não abre todas as caixas. Ela pode ter com você, ai, vamos pegar as caixas agora das suas bonecas, menores, agora vamos pegar a caixa, tem criança que tem muita massinha, não sei se você é uma mãe que deixa, tem mãe que não gosta, porque faz bagunça. Mas, enfim, a gente não pode exigir o todo. A gente tem que ir exigindo assim. E depois que exigiu, não pode retroceder. Porque eu vou contar o exemplo contrário também. Existem pessoas metódicas. A gente tem que admitir isso. E a criança tem o jeito dela de... Mas ela está guardando. Ai, não deixa que eu ponho, vai, deixa que eu guardo. Então, essa interferência tira a autonomia da criança. Eu não estou percebendo, mas eu estou tirando. Então, nós precisamos dar essa autonomia e deixar o jeito dela. Senão, realmente fica difícil. E aí, lá na frente, você vai querer, ela já vai poder fazer e ela não vai fazer. Ah, guarda para mim, mamãe. Você guarda, você faz. Inverte, né? Então, são sutilezas, mas que a gente tem que tentar lembrar na hora de atuar com a criança na nossa casa. É até interessante que a Catarina, ela tem um pote, né? Ela tem um pote de Minions. Sabe aquele isso? Sim, sim. Ajudantes do Gru, né? Sim. O meu malvado favorito. Sim. E ela esparramava. Até que a Bruna começou a sentar no chão e falar Não, filha, vamos guardar. Sim. E começou a colocar e ela começou a observar isso. E ela fazia um, dois, parava. Sim. Mas ela fazia coisas que ela não fazia antes, né? Ela só esparramava os brinquedos e depois a gente ia lá e guardava, né? Sim. Então, ela vai assimilando, sabe? Ela vai assimilando, Gustavo. E esse assimilar, quando a gente percebe, você não precisa mais fazer. Ela já está fazendo. Ela já vai entendendo que ela consegue, que isso é possível. Mas a gente precisa fazer esse estímulo diário. Ok, Lá. E a gente que tem que colocar um filtro nisso, né? Ou como seja, tipo, começou no pote, vai pra caixa, vai pro quarto, vai pra sala. Não tem uma idade certa, né? Não, porque a criança, ela... A questão da inteligência, né? É uma questão plástica. Então, muitas vezes, a criança vai ter um pouco mais de dificuldade, porque os pais também deram um outro ritmo pra ela. Então, não é que é errado ou certo. Mas o bom é entender essa proporção, que é uma crescente, né? Então, dando essa crescente pra ela, ela vai começar a perceber. Opa, agora é a minha parte. Não adianta não, porque é a minha parte. E dentro desse tema que você disse, da organização e o brincar... Tá. Como... Desculpa, perdi a pergunta. A gente corta, já vamos voltar. Como garantir que as crianças brinquem, mas ao mesmo tempo entendam as suas responsabilidades? Que é esse processinho que a gente tava falando aqui agora, né? Eu e o Gustavo. Então, a criança, quando ela brinca... Eu sempre falo isso, quando eu converso, né, com os pais, que brincar é coisa séria. Sabe por que brincar é coisa séria? Porque é expressar as emoções. Muitos psicólogos, eles trabalham na terapia com o brincar, porque ele ali é o momento rico de colher dados. Então, a criança, ela reproduz na brincadeira medos, ela reproduz a dinâmica familiar. Então, é um momento rico e sério que vocês, como pais, podem observar a forma como ela está brincando, dependendo do momento em que ela está vivendo. Mas o mais interessante nisso, no sentido da responsabilidade, é que a criança entende que tudo tem começo, meio e fim, nesse processo que nós estávamos falando. Então, o começo da brincadeira é de uma forma, a intensidade da brincadeira é outra, mas tem um fim. O fim é o quê? Eu tenho que arrumar essa bagunça. O que que isso traz lá na frente? A sensação de que as coisas acontecem e que elas têm que ter um começo, um meio e um fim. Não pode ter só meio, que é só a parte mais legal, ou ter só o comecinho e eu pular o fim. Então, isso também vai criando na criança essa responsabilidade. Conforme ela vai crescendo, você vai dando mais liberdade. Olha, pode brincar. Quando eu voltar, eu quero ver o seu quarto da forma como eu deixei. Então, e aí, quando ele for um adolescente, uma coisa que nós estávamos conversando até um pouquinho antes desse momento, é que assim, o adolescente, quando ele passou por esse processo, ele consegue organizar os estudos, o adulto consegue organizar o tempo. Então, isso vai crescendo na sua vida e vai ficando algo natural. Não é um peso para você, porque você aprendeu desde criança que é a terra fértil. É a terra fértil. E vimos que a brincadeira, ela... Como que você falou? Desculpa. Não, é que brincar, na verdade, a criança consegue expressar as emoções dela. Estabelecer rotinas de organização na vida da criança pode influenciar em seu futuro como adulto? Olha, essa é a nossa grande certeza. Porque quando um adulto, ele lá na sua vida de maturidade, ele passou por esse processo de organização, então, a princípio, ele se tornou uma pessoa segura, ele é claro nos objetivos que ele tem, ele consegue perceber que para atingir esses objetivos ele tem que ser proativo, não adianta ficar dependendo do outro, no caso dos pais, ele consegue ter essa autonomia, porque nesse processo as coisas ficaram claras e não ficaram claras numa área só. Então, ficaram claras na escolha afetiva, ficaram claras na questão do intelectual, que carreira eu vou seguir, como eu tenho que me comportar, ficaram claras na vida espiritual. Na vida espiritual, nós sabemos que cada um de nós tem um chamado. Se eu não consigo fazer isso de uma forma organizada dentro da minha cabeça, como que lá na minha vida adulta isso vai se processar? Então, é importantíssimo, sim, e vai gerar ao longo da sua vida esse combo de um adulto seguro, de um adulto proativo, de um adulto que consegue olhar para suas netas e seguir em frente, apesar das dificuldades, porque aprender tudo isso não foi fácil, mas ele consegue visualizar esse caminho sem medo. Ele vai, ele segue, então é algo assim que a gente pode dizer, é colher os frutos. Então, quando eu chego na vida adulta com esse, com todas essas experiências somadas na infância, de organização, então eu vou produzir sim um adulto mais integrado, feliz e pronto para enfrentar os desafios que a vida vai trazer. Nós sabemos que são vários e que quando isso está ali na base dele, ele consegue enfrentar mesmo que ele tenha algumas dificuldades. Muito interessante. Gente, está uma delícia essa conversa. Está muito boa. Realmente, então, é uma semente. Sim. Não tem para onde fugir, né? Eu planto cedinho para colher no futuro, né? Isso, a gente não foge disso. E olha só do processo, porque quando você planta, é só plantar? Não. Não. Eu tenho que regar, eu tenho que deixar o sol aquecer, eu tenho que adubar. E são as fases da vida. Então, assim, ele vai passar por essas fases, mas você vai desde cedo introduzindo tudo isso e, ao final, você pode olhar para aquela árvore e falar que árvore frondosa, frutífera, que bênção que eu fiz parte disso tudo como família, né? Em cada momento, respeitando a fase que meu filho está, mas, ao mesmo tempo, não deixando nenhuma oportunidade passar. Vou falar menininha do papai. É, cuidado com a menininha do papai. É verdade. Muito interessante. Gente, estou muito feliz com essa oportunidade aqui de ouvir a Keyla. Para mim foi riquíssimo. É um privilégio estar representando os pais aqui, né? Nossa, eu agradeço muito essa oportunidade e muita coisa que você falou realmente vem de encontro ao cenário que nós estamos vivendo, né, Gu? As dúvidas que nós temos, eu ficaria aqui por muito tempo e, nossa, eu ouviria muita coisa. E creio que também, né, os pais estejam passando por situações muito semelhantes, né, Keyla? Creio que também essa palavra da semeadura vai frutificar, né? Nós temos que buscar a direção de Deus como pais, como filhos, porque a gente também só entende o amor de Deus, né, por um filho quando a gente também tem o nosso. É verdade. E a gente não tem como mensurar o plano de salvação, porém a gente olha de maneira diferente, né, para a cruz, para o amor de Deus por um filho. Então, foi riquíssima essa oportunidade de estarmos aqui, que nós possamos continuar, né, firmes em Deus, buscando a Deus e é isso. Eu agradeço também demais a oportunidade. Eu sei que esse é um momento que a gente leva para a nossa história e, assim, a importância que cada um de vocês tem. Eu acho que esse é o, assim, é um segredo, saber que você tem um papel na sua família e seu filho está ali pronto para você desempenhar esse papel e ele ser nutrido por todas essas situações e se tornar depois essa árvore frondosa que nós falamos. Então, a experiência é enriquecedora demais para mim também, né? Para concluir, Keila, você gostaria de dar uma... deixar uma palavra especial para os pais que nos assistem? Olha, eu gostaria sim. Olha, queridos pais que puderam acompanhar esse momento aqui conosco de um bate-papo tão gostoso, tão, assim, cheio de objetivos claros que nós temos para esse momento. O que eu queria deixar é um versículo que está lá em Provérbios 22,6, que é bem conhecido de todos vocês e diz assim, ensina a criança no caminho em que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. Eu queria frisar duas palavrinhas, no caminho. No caminho significa junto. Não é apontando o dedo. É por ali, faz isso, vai pra cá, vem pra lá. É no caminho. No caminho é passando por cada situação, situações de alegria, de tristeza, de medo, de talvez dúvida, mas ao mesmo tempo, você como pai, você como mãe, apresentando para o seu filho o Deus que nós conhecemos, o Deus que ama, o Deus que cuida, o Deus que protege, o Deus que caminha conosco, o Deus que nos ama o tempo todo da forma como somos. Nós não temos um modelo perfeito para apresentar, mas nós temos um pai que nos ama da maneira que somos e por isso, quando eu estou no caminho, em atividades tão simples. Pode ser numa atividade fazendo um bolo, é no caminho, porque o filho vai aprender ali que as coisas têm um processo, o bolo não fica pronto sem passar pelo forno. Então, no caminho é estar em cada fase da vida do seu filho. E quando ele chegar lá na frente, ele vai começar como criança, depois ele vai ser um adolescente, um jovem, ele vai ser maduro, ele vai casar, ele vai ter uma família, ele vai envelhecer. Mas aquilo que você viveu com ele no caminho, quando ele chegar lá na frente, até quando for velho, ele não vai se desviar. E aí sim, você vai ter cumprido a sua missão como pai, como mãe, de uma maneira grata, porque realmente essa herança que nós temos nas nossas vidas, essa bênção de poder ter os nossos filhos, isso não há preço. Nós não podemos quantificar isso, porque é imensurável, é maravilhoso. Então, eu só quero que você lembre disso. Esteja junto. Às vezes é muito difícil, porque nós temos muitas vezes algumas resistências, mas caminhe com ele, no caminho, e você vai ver que os frutos serão maravilhosos. Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigada muito, Gustavo e Bruna, por esse momento. Que Deus os abençoe e traga para a vida de vocês, realmente, essa história de bênção, de alegria, de semeadura, que lá na frente gera frutos para a glória de Deus. Amém. Amém, Keila. Muito obrigado pelos ensinamentos, por essa palavra. Uma alegria para mim. Eu acredito que o pessoal de casa e a gente saiu gratificado, a gente saiu engrandecido com essas tuas palavras, essas tuas instruções vindas do céu, e coisas que você foi atrás também. Muito obrigado por compartilhar. Que Deus abençoe muito a tua vida. Amém. Eu queria, antes da gente fechar aqui, só deixar o endereço do meu Instagram, para quem tiver interesse também. Lá eu deixo bastante material disponível, falando de filhos, falando de família, falando de relacionamentos. É arroba Keila Frassei Psicóloga. Foi uma alegria enorme. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Já vou seguir, já vou seguir. Amém. Amém. Então, irmãos, Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigado por esse tempo que vocês dividiram conosco, né? E é isso. Deus abençoe. Tchau, gente. Foi um prazer estar aqui. Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau.